No Querish é dia D, dia de celular. Motorola W175 no Vivo Pre, apenas R$ 49,00 a vista. Esta oferta vai dar o que falar, tá muito barato. Nokia 1208 no Vivo Pre, só R$ 49,00 a vista, tá muito bom. Samsung C275 no Vivo Pre, só R$ 99,00 a vista. No Crediário Próprio Querish, compre agora e pague só lá em novembro. Dia de celular é no Querish, falou, tá falado.